O universo do agronegócio está cada vez mais dinâmico e demandando mais tecnologia. E para discutir, entre outras questões, essa conexão entre a comunicação digital e o agronegócio está acontecendo aqui durante a 41ª Expo Inter, o All Right Refresh. O evento é uma parceria da All Right com o portal AgroLink e o Simmers. E esses importantes debates você confere a partir de agora. Essa conexão do produtor, ela transforma ele numa pessoa acessível para a comunicação e individualizado ao mesmo tempo, porque cada produtor tem uma geolocalização específica, ele tem um comportamento online específico. Então, mais do que um público demográfico para a comunicação, hoje o produtor é cada vez mais um indivíduo para a comunicação, porque os dados que a gente consegue coletar dão uma granularidade muito grande para segmentar esse produtor e acessar ele individualmente. O que a gente faz hoje aqui, nesse evento, é conversar sobre isso, porque a sociedade da informação absorve muita informação, mas muitas vezes troca pouca informação entre as partes. Então, hoje a gente está reunindo aqui empresas do segmento agro, All Right com as tecnologias, agências de publicidade, produtores de conteúdo e veículos, como o AgroLink também, para poder debater esse tema e evoluir nesse processo e trocar nessa troca de informação. Porque a gente não está aqui só para passar informação, a gente aprende muito também nesses eventos. O que está acontecendo? Existem veículos que estão perdendo relevância, enquanto outros estão ganhando relevância. Nesse contexto, o digital está sendo o protagonista. Então, entender de que maneira o mundo agro, que é um pouco avesso à digitalização, mas que tem uma participação grande agora nesse cenário, ele tem que entender como é que funciona o ecossistema. E fico feliz em ver que a Expo Inter, ela já está antenada para esse novo momento e tem uma arena da inovação com startups. Essa evolução vai passar pelas empresas novas que estão trazendo essas novidades. Então, novidades que vão transformar o mundo agro e aumentar o que todo mundo quer, é a produtividade. Esse é o grande foco, como fazer mais e menos espaço. O grande desafio hoje é você levar uma comunicação informativa mais precisa, com mais conteúdo para o produtor. Porque hoje essas plataformas, elas são muito dinâmicas, muito rápidas. Então, são informações pequenas e que você não pode explorar. Então, a gente está notando uma tendência cada vez maior de diminuição do uso da comunicação offline para online. Então, assim, a gente está investindo bastante em novas plataformas, bastante no formato TV também, para que essa informação chegue, principalmente para aqueles cooperados que às vezes não conseguem participar de eventos técnicos ou eventos sociais também. E eu acho que alguns profissionais do setor, eles têm que pensar cada vez mais em inovar o formato da comunicação e novas ferramentas, porque isso é uma tendência que cada vez não tem volta. Cada vez vai estar melhor, cada vez vai estar dinâmica e cabe a nós participarmos desse processo informativo. A gente percebe que a gente saiu da era verticalizada, onde a comunicação era dirigida, editava, o consumo para uma era de interação. O mundo digital, ele proporciona isso, né? A gente saiu de uma era de meios de comunicação de massa para hoje a gente tem o que a gente chama de uma massa de comunicação de meios, né? Onde as pessoas podem interagir, as pessoas querem essa relação com as marcas, elas querem saber a procedência das marcas, que eu acho que isso no mercado de agronegócio é super importante, né? Quem é essa marca? Como ela se comporta? Como ela interage comigo? Como ela consegue me dar informações? De que forma ela me agrega? Então, acho que a gente tem um leque muito amplo. O produtor rural não é diferente, ele quer isso aí também hoje em dia, né? Ele quer saber, ele tem acesso, né? Cada vez mais a gente tem acesso à informação. E o mundo digital, ele te proporciona levar até os consumidores uma espécie de consultoria da marca, né? Como usar o meu produto? De que forma o meu produto vai te ajudar, vai acrescentar no teu negócio? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? De que forma o meu produto vai te ajudar, né? Obrigado.